E aí, galerinha do Matemática Paidegua, tudo beleza com vocês? Olha lá, pessoal, a prova está chegando, revisão final aí, tá? Então, eu quero mostrar para vocês como você pode resolver uma questão de matrizes, tá certo? Então, é uma questão bem interessante da Sesgran Hill, não perca tempo, resolva a questão da Sesgran Hill, vem aqui para o canal Matemática Paidegua, que tem várias questões da Sesgran Hill, não se preocupe com as outras bancas, porque você tem que entender, estudar e gabaritar esta banca aqui, a Sesgran Hill, por isso que é importante você trabalhar somente com o estilo dela, tá certo? Cada concurso é um tipo de concurso, então, trabalhe por banca, tá bom? Beleza, aqui é a Sesgran Hill, Banco do Brasil, então, é claro que nós temos que estudá-la, né? Como ela pode trabalhar cada questão, cada assunto na sua prova. Para você que é novo aqui no canal, se inscreva, deixe o seu like, e se você quiser ser membro do canal, aqui no canal, R$2,99, R$3,99, R$4,99 e R$5,99, você tem direito aqui no curso de raciocínio lógico para o Banco do Brasil, tá certo? Completo, desde o zero. Se você não sabe nada de raciocínio lógico, chegou a hora, tá? Por apenas R$5,99, né? R$5,99, R$2,99, R$3,99, vai depender aí, tá bom? De você, tá certo? Então, é claro, por esse valor, você aprende todo o curso de raciocínio lógico e em pouco tempo, em um dia, você consegue, com certeza, aprender aí o raciocínio lógico do zero. Tá certo, pessoal? Então, vem comigo, vamos resolver agora essa questão aqui de matrizes, pessoal. Olha lá, Sesgran Hill, ela diz o seguinte, ó, na matriz, ele te dá uma matriz A, com três linhas e três colunas, certo? Então, aqui, ó, eu tenho três linhas e três colunas, uma matriz 3x3, e ele diz assim, ó, M, N e P são números inteiros, olha o que ele diz, que M, N e P são números inteiros ímpares, consecutivos, ou seja, um consequente ao outro, né? Ou seja, eu tenho 1, 3, 5, 7, 9, 11 e vai embora, né? Um atrás do outro, né? Quando ele fala consecutivos. É nessa ordem crescente aí, tá bom? E ele diz assim, ó, tá, acho que o N, ele tem que ser maior que o M e menor que o P. Tá certo? Essa informação aqui, ela é importante, né? Ela que vai me dar a ordem. O valor de determinante A, mais a raiz quadrada do determinante A, mais a raiz quarta do determinante A, é? Pelo amor de Deus, que diacho é isso, galera? O cara, o candidato, quando vai ver uma questão dessa aqui, ele, poxa, por onde eu começo aqui, cara? Uma questão mesmo que pode deixar a gente bugado, né? Então, olha lá, presta atenção, como é que você pode resolver uma questão dessa, pai d'égua, tá bom? Olha lá, eu vou repetir aqui a nossa matriz, tá certo? A nossa matriz aqui, 3 por 3, aonde a gente tem aqui 1, M e M ao quadrado na primeira coluna, na segunda coluna 1, N, N ao quadrado, e na terceira coluna 1, P e P ao quadrado, ok? Bom, o que eu tenho que saber aqui, ó? Essa informação que ele me deu aqui, ó, que o N tem que ser maior que o M, que é menor que o P, e ele diz que os números ímpares, né? Que os números ímpares têm que ser o quê? Consecutivo, então, eu posso pegar qualquer número ímpar consecutivo e eu consigo chegar no meu resultado, tá bom? Então, é claro que eu vou pegar os valores mais simples, né? Vou pegar aqui o 1, o 3 e o 5. Vamos dizer que o 3, ele é o N, o M é o 1 e o 5 é o P. Vamos ver se está na ordem, né? Ó, o N, ele é maior que 1? Sim. O N, ele é menor que P? Sim, ó. O 3 é menor que 5, mas é maior que 1, o 3, beleza? Então, perfeito, está na nossa condição aqui, né? Isso está na nossa condição, segundo o enunciado. Então, vamos substituir esses valores, ó. Substituindo esses valores, eu tenho o seguinte. Então, eu tenho 1, quanto é o valor do M? 1. O valor de M? 1 ao quadrado. Aí, eu tenho aqui, ó, 1. Aqui, eu tenho o N, que é 3. E aqui, eu tenho o N ao quadrado, 3 ao quadrado. Aqui, eu tenho o 1. Aqui, eu tenho o P, que vale 5. E aqui, 5 ao quadrado. Beleza? Desenvolvendo isso aqui, né? Estou fazendo passo a passo. Claro que dá para a gente fazer mais rápido isso aqui. Só que eu estou ensinando vocês aqui a estratégia, né? Então, eu tenho aqui, ó, 1. 1 e 1. Aqui, eu tenho 1. 3 e 5. Aqui, ó, 1 ao quadrado é 1. 3 ao quadrado é 9. E 5 ao quadrado é 20 e 25. Observa uma coisa, pessoal. Quando eu quero achar o determinante, e eu tenho uma matriz 3 por 3, eu vou trabalhar o quê aqui, pessoal? Exatamente a regra de Sarrouz. Utilizando aqui, ó, a regra de Sarrouz, a regra de Sarrouz, eu tenho o seguinte, eu vou repetir aqui, ó. Vou repetir. Então, eu vou colocar aqui, ó, 1, 1 e 1. Aqui, ó, 1, 3 e 9. Aqui, eu tenho 1, 5 e 25. Na regra de Sarrouz, pessoal, eu vou repetir a primeira e a segunda coluna. Você sabe, né? Que aqui, ó, eu tenho a coluna 1, coluna 2 e coluna 3. Aqui, eu tenho linha 1, linha 2 e linha 3. Ok? Então, eu tenho uma matriz 3 por 3 aqui. Então, eu vou repetir a primeira, ó, primeira e segunda coluna. Vou colocar bem aqui, ó. A primeira coluna, vou repetir ela. E a segunda coluna. Também eu vou repetir a segunda coluna. Pronto. Agora, pela regra de Sarrouz, eu vou trabalhar o quê, pessoal? Eu vou cruzar aqui as diagonais. Então, eu vou trabalhar aqui a diagonal secundária, ó. E vou trabalhar a diagonal, vou colocar aqui outra cor, vou trabalhar aqui a diagonal principal. diagonal principal, ó, diagonal principal. Então, agora eu tenho que multiplicar. Você sabe que o determinante, ó, o determinante é exatamente a diagonal principal menos a diagonal secundária, certo? O determinante é a diagonal principal menos a diagonal secundária. Então, eu vou pegar essas diagonais e vou multiplicar e depois somar. Como assim, ó? Aqui, por exemplo, ó, a primeira diagonal aqui. Então, eu vou multiplicar. 1 vezes 3 é 3. 3 vezes 5, 75. Aqui, ó, 1 vezes 5 é 5. Vezes 1, 5 também. Aqui, ó, 1 vezes 1 é 1. Vezes 9 é 9. Beleza. Agora eu vou para a diagonal secundária. 1 vezes 3, vezes 1 dá 3. Aqui, ó, 9 vezes 5 é 45. Vezes 1, 45. Aqui, ó, 25 vezes 1, vezes 1 vai dar 20 e 25. Beleza. Aqui eu tenho exatamente o valor, né, de quem? Do meu determinante. Ó, que é a diagonal principal. Quem é a diagonal principal? 75 mais 5 mais 9 menos a diagonal secundária, que é quanto? 3 mais 45 mais 25. Ok? Então, vamos lá. Então, esse determinante é igual... 75 mais 5, 80. Então, eu tenho 80, 89. Menos 45 mais 25, dá 70, né? 70 e 3 aqui, ó. 70 e 3. Então, o determinante A é igual a 73, 83, 83, 20 e 26, né? 20, 26, não. 16, né? 16, 16. Bom, achei o meu determinante. Tá certo? Observa agora o seguinte, pessoal. Vou apagar bem aqui, ó. Ainda não acabou a nossa conta, né? Deixa eu só tirar isso daqui. E eu vou trabalhar o quê? O que ele me deu aqui, ó. Ele diz o quê? Qual o valor do determinante de A, ó? Qual o valor do determinante de A, mais a raiz quadrada do determinante de A, mais a raiz quarta do determinante A. Eu já sei que é um determinante A. É 16. Então, aqui vai ficar 16, mais a raiz quadrada de 16, mais a raiz quarta de 16. Então, aqui eu tenho 16, mais a raiz quadrada de 16 é 4. Mas a raiz quarta de 16 é a mesma coisa que eu fazer isso aqui, pessoal. Por 2 aqui, eu vou dar 8. Por 2, 4. Por 2, 12. Por 2, 1. Isso aqui é a mesma coisa que 2 à quarta. E 2 à quarta, né? Só corto aqui, ó. O índice com o expoente. Vai sobrar apenas o quê, pessoal? O 2, né? Então, eu tenho aqui, ó, 16, mais 4, 20, mais 2. Exatamente 20, 22. O gabarito, então, é a letra E de excelente na prova, né, do concurso do Banco do Brasil. Tá certo, pessoal? Se você não entendeu, pause o vídeo e volta de novo a explicação para você compreender. Aqui eu tenho uma matriz 3x3, só para a gente fazer um resumo. Eu tenho uma matriz 3x3, né, que a Banca Cês Granil me deu. E ela disse que era para você calcular o determinante. Ok? Se fosse uma matriz 2x2, não precisaria, né, utilizar a regra de Sarrouz. Tá bom? Como é uma matriz 3x3, eu preciso utilizar a regra de Sarrouz. Tá certo? Para trabalhar as diagonais principal e secundária. Bom, ele quer saber o valor do determinante A mais a raiz quadrada do determinante A mais a raiz quarta do determinante A. Então, o que eu fiz? Se ele me disse que os números inteiros ímpares são consecutivos, então é nessa ordem. 1, 3, 5, 7, 9, 11, e assim por diante. É claro que eu peguei os valores menores, porque isso vai facilitar o quê? O meu cálculo claro, né? Então, aqui, ele diz que N é maior que M e menor que P, que isso aqui é importante também, na ordem, né? Então, N é o 3, que é maior que 1, que é menor que o 5, que é o P. Tá certo? Eu joguei aqui na matriz, eu repeti a primeira e a segunda coluna para trabalhar o quê? Para trabalhar exatamente a regra de Sarrouz. Tá certo? Utilizando a regra de Sarrouz, trabalhei com a diagonal principal e a diagonal secundária. Multipliquei, depois somei. O valor da diagonal principal deu 89, e o valor da diagonal secundária deu 73. Subtraindo, eu consegui achar o determinante dessa matriz, que deu exatamente 16. E só substituir ali. É muito simples, porque quando você olha a raiz quadrada é determinante de A, mas a raiz quadrada é determinante de A, você fica preocupado. Mas quando você encontra o valor que é 16 e você joga ali dentro da raiz, aí fica fácil a conta, né? Porque o determinante de A mais a raiz quadrada de 16 é 4 e a raiz quadrada de 16 é 2, aí fica bem tranquilo. Por isso, o gabarito é letra E22. Tá certo? Aguarde aí, até o próximo vídeo. Se Deus quiser, deixa aquele like, se inscreva no canal e compartilha aí, tá certo? Se você tem dúvida em algum assunto aí para o concurso do Banco do Brasil, deixa aqui no comentário que será o próximo vídeo para ajudar você aí e milhões de pessoas que vão fazer esse concurso. Valeu, grande abraço, até a próxima. Questão Paidegua é nossa.